A água fica lá mesmo no fundo, lá embaixo. A água fica lá mesmo no fundo, lá embaixo. A água fica lá mesmo no fundo, lá embaixo. Já estou chegando. A água fica lá mesmo no fundo, lá embaixo. A água fica lá mesmo. A água fica lá mesmo. A água fica lá mesmo no fundo, lá embaixo. A água fica lá mesmo.